meu que pesão de respawn para bem quem me conhece sabe mano quem tá na live sempre aí é o que eu sempre falo tem gente que pede para mim jogar sério com os outros e eu sempre falo não vou jogar sério só tô jogando sério agora por causa da da série que não tá fazendo se for sério é tipo no meu deus para jogar sério que seja os caras tipo aia xerife e patente mais alto aí ó papai aí ó papai é o nome do garoto legal gostei de você cara última que eu peguei contra simplesmente começou a rir quando eu falei que não é legal ficar uma fã a mano sempre tem o diaf então mano eu não preciso disso não mano a mais velho eu sou um cara que que eu nunca vou para patrolar é então eu tô jogando mais mais sei que agora por causa disso mas mano tem quanto o cara que faz isso que quis morrer para encher o próprio ego tá ligado eu jogo daqui porque é meu trabalho tá ligado eu tenho que jogar isso aqui que é meu trabalho mas questão de eu falo mano nunca fala que eu tô jogando muito eu tô jogando contra a contra águia contra ser supremo quando tiver jogando na conta level 20 e dá uma bala aí cês fala não caralho a nh jogou muito mas agora aqui não eu tô jogando para manu a diversão e é meu trânsito eu tô jogando foda-se é que acabou os pontos eu tivesse aí tipo agora quer ver se mãe aqui ó semana que eu acho que ele é sabe que eu acho que ele é o pai ou pai eu e ele é o pai o pai e o pai o pai papai lá vamos ver se ele é o 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 Paralho, o cara não morre, bata acertos, velho. Vai ficar... Plantei fundo. É isso aí, Juninho, tamo junto. Eu tô voltando a treinar, Juninho. E na Gazão vai voltar a campo, velho. Eu não vivo sem campeonato, não, velho. É muito bom jogar campeonato. Tô voltando a treinar. Eu vou pagar minha GC de novo, porque bugou. Hoje mesmo eu ia jogar só Ranked Pro, só que a GC bugou. Eu tô preso, é pros dois. Ah, batirinha, tá na mãe. Ai, é osso. Ai, tô com maior saudade de jogar um campeonato. Tô com saudade mesmo. Ah, eu vou pegar super 90 só de raiva. Ah, tem um presente pra você. Meu Deus. Tem Duca, tem um presente aqui na baixo. Tô com saudade de jogar uns campzão. Porra, campeonato é tão bom, velho. Quem nunca jogou, experimente a experiência, porque o bagulho é muito foda. O bagulho é muito foda, gente. Ai, tem um bico na minha. Ai, tem um bico na minha. O bagulho é muito foda, mas parei. Caralho. Caralho. Bateu. Bateu. Ai, dentro do bomb. O que que aconteceu aqui? Vou bangar bomb. Nossa, dentro do bomb, menos 44. O cara não entendeu. Nem eu entendi. Eu que ataquei, foi bom. Caralho, tá caralho aí na minha orelha, viado. Ah, o campeonato é muito massa, você é louco. Como que ele não viu? Nem eu sei o que que aconteceu ali, mas aconteceu, velho. O cara lá eu não vi não. Cuidado, eu vou ficar em fundo. O cara não entendeu nada. Nem eu sei o que aconteceu ali, clan. Eu sei que aconteceu. Eu não sei. Eu não sei como ele não escutou. Fiz mó barulhão caindo, velho. Um gordão desse pulando, imagina. Tremeu a metade do planeta. Tremeu até o chat. E o cara não escutou, velho. Vamos rushar de novo aqui, tá? Eu errei os dois tiros, velho. Tem um rampa e um fundo do bomb. Deu, ó. Ficou titumbuindo no buraco. Sei lá qual que foi. Sei lá o que aconteceu, mas aconteceu, velho. Foi humilde, humildade sempre, né? E que a minha fé nunca seja abalada. Carro 30. Minha varanda de volta. Minha varanda de volta. Ah, entrou lá. Não, molotovou ele. Nossa, passeio. Foto. Foto. Os caras jogou jogando. E que a minha fé nunca seja abalada. E que a minha fé... Fiquei mó tristão que MC Kevin morreu em clã. Falar pra vocês. Quem, quem? MC Kevin morreu ontem. Sim, mano. Eu vi um vídeo, né? Tipo assim, que gravaram dele, tipo... Deitado no chão lá no hotel, doido. Ele achou que tava jogando Fall Guys e fez... Peraí. Peraí. Mano, falaram que uns amigos dele trancou ele dentro do quarto. Aí, com as mulheres. Aí, bateram na porta. Ele achou que era a mulher dele. E foi pular da janela do... Do prédio. Pra janela do quarto dele. Tá ligado? Fizeram uma brincadeira dizendo que era a mulher dele. Fizeram uma brincadeira dizendo que era a mulher dele. Brincadeira acabou eu, né? Pô, ele era bom, mano. Ele tinha umas músicas... Ele sabia que ele tinha talento, garoto. A música dele. Pô, papai do meu vai levar todo mundo. Ele tava... Ele tava fazendo... Não querendo julgar, ele tava fazendo corra errada, né? Porra, hein? Vai, vai. Querendo ou não... A cara de uma mulher, tipo... Tô ligado que é o... O que ele fez foi feio. Aí, morrer por uma mulher é complicado. Mas não sabe se ele tava traindo, tá ligado? Sim, né? Se ele tava tentando fugir, provavelmente... É... Ele tava chapado, provavelmente, também. Caralho, eu estra... Perdeu a vida... Ô, moleque... Isso aí é louco. A maior dó do moleque, velho. 23 anos, mano. Vai estar, 76. Vem vida. E onde você tem? Tem, vai ter varanda. Tem uma varanda. Nossa... Engasgou a arma aí, Vitão. Manda a cara pro fundo, que é a W. Ele vai tentar vir lá na piscina daí. Não, foi na piscina não. Foi da janela do quarto, não foi? Não, ele foi tentar... Eu não entendi muito bem, né? Tipo assim, uns falaram que foi pra piscina e outros falaram que foi pro quarto, pra varanda. É, eu vi lá os pessoal falando que tava lá com ele e falou que foi pra varanda do quarto dele. Ai, quase. Ah, mas pra que fazer um bagulho desse, né, mano? Olha, foda. Pelos boatos é que ele tava numa festinha com os amigos e a esposa dele não sabia. Daí ele se assustou achando que ela tinha entrado, tava batendo na porta. Daí ele foi lá pro outro quarto pra não ser peso. Eu ouvi três histórias, velho. Eu ouvi que ele queria pular do quarto pra piscina. De um quarto pro outro quarto. A da piscina é mentira porque não tinha nem piscina lá onde que ele caiu, cara. Tinha, tinha. Não, não tava no lugar que ele caiu, não. Onde ele caiu, tem uma piscina na frente. Sério? Sim, tinha. Mas cara, aí foi bem triste, mano. Eu fiquei malzão, vou falar pra vocês. Caralho, não tá funcionando a minha alp não, mano. Olha lá. Eu dei o cabrito. Puxa, mas alp não, minha alp não tá funcionando. Não sei qual que foi o Bruno, não sei qual que é a real verdade, mano. Eu sei que é muito triste, velho. Moleque, 23 anos, eu morrer assim, é... Tem um pro CT. CT avançando. Ele não tá rodando full HD não, mano. Vou tomar do fundo, quer ver? Show. Nossa, esse pixel aí não funciona não, pingduca, pô. Ai, entrou. Tá de alto. Mano, só corre e guarda sua arma, velho. Tem dinheiro mesmo? Tem uma W ali no chão, mas de amor. Eu corri e guardava minha arma. Tá fechado. Quero op mais não, velho. Vou jogar de op mais não. Eu quero, eu quero. Dropa aqui atrás. Dropa acai pra mim, pingduca. Alguém dropa uma caim. Cadê tu? Não, relaxa, relaxa, relaxa. Dropa não, dropa não. Mas é triste, eu morrer... Mano, 23 anos é muito cedo, velho. Faz caixa gorda aí. Ô, imagina pra mulher dele que acabou de casar com ele, velho. Sim, né? Também. Ele tinha filho, não tinha? Não, não. Não. Nossa, o Bangar aqui. O bicho é muito gaiado. que o que tem para ir. Ah! Ah, acertei o pé de um. Dentro do bombeato tem. E quem é o doido no meio? Nossa, velho. A briga tá me tirando. A briga de alto. Menos oito doido. Ah, não. Ele cagou as duas últimas balas. Esse segundo flip no cara do bomb, velho. Como assim? Eu a última bala. Hum... Peguei a minha fé, nunca seja abalada. E aí, Bruno? Vou entrar no mid. Banguei meio, quer que tira a cara. Nossa. Muito obrigado pelo follow, Lemo. Seja bem-vindo, meu garoto. Aí, não. Tá ao lado. Nossa, no ladinho. Vou usar o banheiro aqui, rapidinho, meu clan. Já volto. Dois segundos. Um bomb. Você vai ao banheiro. Tem um rampa. Nossa, bangou todo mundo. Meu Deus. Essa senhora. Tem um meio. Meio. Deixa que o meio eu pego. Ah, velho. Que isso, cara? Ah. O meu PS tá pegando fogo, velho. Eu entro no quarto, o quarto tá até quente, velho. Eu drofo. Alguém quer? Cara, eu vou jogar com essa MT-5 aqui. Nunca joguei. Silencioso e fatal. Silencio. Drofa pra quem precisa, hein. Na moral. Você não vai... Faz caixa boa aí, por favor. Tá bom. Sem nenhuma fazer, não. Pagara aqui, foi foda. Ó, pro fundo. Dois fundos, velho. Botou o C-5. E aí? Acho que tem varanda. Tem, tem varanda. Varanda, varanda, varanda. Tem um bang. Mata, mata, mata. Boa. Tem um miado aí. Tem um no fundo miado. Tá fundo. Mano, fundo, fundo, fundo. Miado, miado, miado. Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele. Boa, caralho. Vai vir varanda. Valeu, LH de zera. Salve, Tiago. Como que você tá, meu querido? Tudo bem? Passou, passou. Ai. HW. Nilba. Jogou muito, jogou muito. É o bonde da MP5, que é... Mano, MP5 é cabrinho. Eu drop off. Jogar de MP5, feio. Cara, não tem engenho pra ninguém, se eu falhar, tem 90. Silencioso e fatal. Silencioso e fatal é a mais. MP5, silencioso e fatal. Ô, Brunão, segue patente, ó, Brunão. Ele é ouro 2. Ô, Brunão? H2. IGC. Passou o cacho, que dá discurso. Esquece. Descuro ou morro. Tem outro, tem um MP aqui. Ué, onde tem cara? No meio, avançado. Ela não é muito apelona, mas tamo aí. Não é apelona, mas é fatal. Não, mentira que o cara abriu, tem um meio, o último tá meio, o último tá meio. Tá meio, meio. Tá meio nada, tá aqui. Fundo, fundo. Tá ligando agora só a hub da face-seat. Face-seat, tá aqui leve, ô, Brunão. Ai, o hub do... God, God, meu querido. O hub não aumenta leve. Face-seat, eu acho que eu sou level 5, eu acho, 3, eu também, eu acho, sei lá, 4, alguma coisa assim, eu não jogo. Ai, negazão tá voltando a focar no game, eu tô muito desregulado, ó, tô muito relaxado, velho, com o jogo, mas eu tô voltando, tô voltando. Ontem eu não joguei, mas eu dei uma aquecidinha, dei uma, joguei um DMzinha só pra, né, não perder aquela, não perder aquela, não sondinha. Pô, na moral, tô jogando muito, deu. Mas tamo indo aí, mano, tamo indo, uma hora não é chegar lá. Volta a passagem aí pra mim. Pra seguir nessa linhada, pra seguir a ferro, pra sujar a balada. Mano, o cara tá esmerchando um firehard, mano. Sai morrer. Nossa, o cara tá esmerchando um firehard, velho, né. Vou esmerchar o firehard também, foda. Travou só, travando só o meu? O que, o DSM? Tô bugado. Como que você tá farmandinho, o DSM? Sendo que você não sabe o que você não tava. Eu tô pelo celular, farmandinho. Safado. Ah, dropa uma aí, dropa uma aí. Então você tem que ir. Cadê? Toma cá? Caraca, não quero jogar de up não. Aí. Não, vou jogar sério agora, vou jogar mais ou não. O cara tá jogando tryhard lá, o safado. Vou jogar sério agora, vou jogar mais ou não. Vou jogar tryhard lá, o safado. Acertei um no meio aí. Ai. O cara já passou, não acredito. Eu joguei muito mal agora, velho. Ah, mano. Mosquei, velho. Ué, acabei de ver. Eu tô xerife, caí do nada. Aí é duro. Tem costas, 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 costas. Ah, como um, dois. Tem quatro salas no fundo. Eu acho que sim, deve ser, meu. Mano, essa exoesqueleto, ela é azul, verde ou roxo? Coisa pode. É azul com o roxo. Papato? Tem alguém a sua no nariz aí. Nossa. Nem fodendo. Dropa um aí, ô jacaré. Tá meio uma hora. Vamos rushar esse B aqui, dropa aqui. Dropa aí, dropa aí, Dudu. Vai que eu vou pegar, tenta pescar meio. Boca meu pé aqui, jacaré. Compre smoke. Jacaré, jacaré. Let's go. Faz H aí, perto aqui, pros seus caras formarem smoke. Tem mais um, tem mais um. Tá bom, boa. Matei o de fora. Vai que vai ter meio escuro baixo. Nossa. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, ô penduca. Não, fica na base, fica na base, penduca. Confia. Prontou pra você. Fica aí, fica aí. Cravadinho no escuro. Isso. Passou, passou escuro. Passou escuro, Ribeiro. Vira, escuro, Ribeiro. Vamos. Relaxa, só fica... Mano, pega o... Vai, 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 pra cima, vai, pra cima, foda-se. Toma, molotov. Não! Ai, Deus. Ah, caralho. Na moral. Nossa, essa música me irrita, velho. Vou largar a W, meu... Pesadinho. Joga respawn aí, Klan. O que aconteceu, penduca? Qual é uma... Vai fazer o seguinte, jacaré vai ficar na B. O penduca vai ficar na A recuado. Eu, Ribeiro e Dudu vai rushar meio, bora. Eu vou escuro baixo, o Dudu e Ribeiro vai rushar pro fundo. Eu fico na B? Você fica na A. Recuado, fica na base. Ruxa pro fundo, Dudu. Ruxa pro fundo, Ribeiro. Vai, vai, rusha pro fundo. É pra A, é pra A. Pode ir fundo, pode ir fundo, é pra A. Vai ter aí. Oita porra, já tá indo pra lá ficar. Ai, moito. Boa. CD. Caralho, que tempo. Alguém pode me dar uma dica de AWP vermelha? Linhas vermelha. Red line. Ah, é verdade. Dá pé, dá pé varanda, penduca. Pinduca, dá pé varanda. Eu já ensinei o pé rápido, sabe fazer o pé rápido? Mano, ó, você vai fazer o quê? Sobe na caixa aqui, ó. Sobe aqui nessa ponta da caixa aqui, ó. Nessa ponta da caixa. Fica em pé aqui, ó. Aqui, ó. Na ponta da caixa aqui, ó. Na ponta. Vai pra trás, porra. Aí. Tem um TR, um TR e um MEI. Vai passar varanda. Aí, porra. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ah, passou varanda. Matei o TR. Passou, vai ter varanda. Passou, vai ter varanda. Ai, tem outra varanda. É ruim de verão. Parece que amassou. Onde estava o outro? Varanda. Tava apagando, pelo menos. Rapaz, o mínimo me deve. O mínimo ele tá passeando? Vou bangar, vou bangar pra você abrir. Tá, vou bangar e você abre o Pinduca. Dá só as costas, tá cego. Boa. Falei de neguevel, não perco. Não perco. Aprecie é vermelha. Baratinho até. Aprince. Não, não roubo nada, mano. Prince, Prince. Prince, não sei como que é. Porro chás no meio. Faz uma ok passagem aqui pra mim, por favor, ou do Du? A praça é vermelha. Faz uma ok passagem aqui, Duibera. Nossa, agora eu tô com um repal pro fundo, né? De neguevel não troca, não. Com o Pinduca não. O Pinduca é o rei da neguevel, né? Depois vamos dar meu nick pra rei da neguevel. Tem o meio. Pode voltar pro mesmo. É um B solo só. Fica aí, fica aí. Fica aí que eu vou meio. Ai, tem dois escuros ainda. Tem um base ainda, viu? Um base e um meio. Pula meio, Pinduca. Não passou varanda ainda. Ah, achei que o cara não ia coisar. Não sabia que ia ter alguém base. NT. Tá, B, tá, B. B, B, B. Boa, Jacaré. Jacaré que dorme vira polo. Olha o Tivão aí, salve, Tivão. Tem a da W no buraco. De neguevel não troca, de neguevel não troca. A rei da neguevel. Olha como vai a movimentação no caboclo. Que, 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 ó. Ó, Dudu, compra. Vai, vai, B lá, Dudu. Passa pulando que eu vou picar meio. Ó, Tivão aí como vocês estão, meu comando. Ué, né, tá bom. Não, não, você não. Não é, não é fixo. Vai, 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 vai ao Ribeiro. Porra, eu tô travando. Caralho. Ah, tenta repicar. Qual trocado não dói? Ah, tenta repicar, o safado tava cravado. Já tá qual rank, N.H.? Prata 4, ô Ribeiro. Ô, Tivão, quer dizer, segundo game hoje, agora. Segundo ou terceiro? Terceiro, né? Terceiro. Terceiro game esse. Agora são, já, nossa, já são 3 horas, velho. A hora passa voando. N.H., pronto. Sim. Banguei aí, ô, azul. Tem aqui no meio. Parando, tem. Varou, varou. Pegou o pé, pegou o pé, varanda. Ai, morri. Linduco, uma dica. 70. Não, mas é uma dica. Aquela bangue não cega ninguém, você só se explotou. Ah. Ah, não sabia. Porque aquela bangue cai atrás do cara, você viu? Ah, tá. E dá um passo pra frente, ela bate. Ah, tá aí então. Achei que ele ainda tivesse o repado na varanda. É, mas aí ela cai pra esquerda, o cara vai tá olhando pra direita, mirando bomba, entendeu? Imagina que você era o cara, imagina que você era o cara, imagina que você era o cara, tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí. Eu sei. Ah, porém é, né? Tô preso. Você entendeu? Pensa que você era o cara, o cara ia entrar mirando pro bomba. Ah, ele não ia cegar ele, porque ele tá virado pra direita. Então eu tinha que ter jogado ou pra aquela caixinha, ou pra caixinha, ou jogado pra trás de você. Isso. Porque ela ia cair, o cara ia tá mirando. Vai B Ribeiro, penduca vai ficar mid. Não, vai ser ao contrário, penduca B, foi também. Crava a varanda. Já, já negazão chega no... Onde foi isso? IK no meio? Dois meios. Smoke B. Vamos pra travar. Bang B. Tem dois aqui. Nossa, o cara me varou. Ou foi você? Mano, vai ter um meio. Tem forte, tem aqui no... Mano, eu vou bangar tu vai, penduca. Passa essa smoke, hein? Vai. Bang aí. Nossa. Hum... Eu vi o cara, eu fui voltar, só que não deu tempo. Vai ter meio, viu? Ah, mentira. Ah, não, tá quebrada. Não vou pra não. Tem o DSM, eu não consigo. Tem meio. Calma, Xuxuxuxu. Ah, véi. Menos 70... Não, mentira que não pegou essa bala. Aí... Não, não, não. Fala que essa bala não pegou como. Isso que dá a mirar no vento. É, vamos rushar algum canto? Como é a situação? 64, Tick, hate. Ah, não, não. Rusha fundo aí, então. Vai, rusha fundo. O cara tá travado no fundo. Uau. Rusha fundo, rusha fundo. Eu vou bangar aqui, rusha. Mano, eu vou picar o cara da cravada de alba aqui, ó. Quer ver? Vai, B. Vai, B. Ah, tinha mais um. Menos 60 o outro. B, é B, é B. Entra B, entra dentro do bombe. Entra pra dentro. Boa, tem mais um pra B. Agora volta. Agora volta pra A. Agora volta pra A. Meia, meia, dois, escuro alto. Tava subindo. Escuro baixo. Boa. Boa. Não tem mais ninguém. Vamos cuidar do fundo agora. Joga os três juntos, velho. Não tem como perder. Joga os três juntos. Esse cara tava na base TR de Alp. 64 de Alp, mas já tô acostumado. Ah, 64 de Alp é bem triste, mano. Fundo, fundo, fundo. Tá no bombe já, na verdade. Eles vão consertar. Tá no bombe, tá no bombe. Pode correr, pode correr fundo. Corre fundo. Tá. Vai, jacaré, jacaré. Vai, jacaré, jacaré. Tá. Vai, jacaré. Nada mais. Deixar o jacaré defusar. Não é meu, cara. Comprei o lança pra tocar a canela aí. Não é meu, cara. Não é meu, cara. Não é meu, cara. Não é meu, cara. Nada melhor que deixar o jacaré. Dropa o mais do do. O jacaré claramente foi o que ganhou o round. Não querendo falar nada, mas eu concordo, hein. É isso. Deixar o jacaré. Vai, jacaré, jacaré. Ai, esse cara é muito triste. Essa música combinou, mano, sabe? Nossa, todo mundo aqui. Corre, né, cara. Corre. Ah, mas não acabou, já. Ah, speed your run, speed your run. E aí? Não, não é, bravo. Não, não é, bravo. Não, não é, bravo. Ai, zicou. Esse pezinho eu não consigo, o que o Ludo faz. Tá caixa gorda? Não, passou pro bomb. Matou. Olha o 5k. Vagafundo, vagafundo. Vagafundo. Tá vindo fundo. Vai, RNH, RNH. Roubou. Oxi. E... Mata. Mata. 5k, 5k, 5k. Ninguém mandou roubar, Dudu. Ah, Dudu. Precisa fazer o 5k, Dudu. Você foi a única vítima que sobrou. Ah, mano, foi o meme, né? Passa B, pinduca. Vai B, vai B. Vocês tem que tomar noção desses respawnzinhos, assim. Respawn pra B, é B. Spawn pra A, é pra... Dudu, vamos dominar a varanda aí. Bora, bora. 2x5. Me esqueça que esse carro faz barulho. Mano, ele smokou meio. Pode ter fundo, viu? Tem um descalço. Tá matéria. Com o meio. Lê, lê. Tá escuro, Dudu. Ah, não. Vou ficar lá. Fundo. Vou B. Tá aqui, tá aqui. Fundo, pô. O cara tá avançado lá. Tá fundo. Ai, caralho. Pô. Papais mortos tá... Rapazinho, rapazinho aqui. Mano, volta pra B. Volta pra B, pinduca. Pode voltar. Ele tava voando na casinha. Não, tá vindo, tá vindo fundo. Tá vindo fundo. Ah. Passou. Ai. Boa. Pinducão com a sua negueve, botou o cara pra correr, filho. Esquece estourada. Opa. Aqui. Vai B, o jacaré Black. B é sua. Eu confio em você, meu querido. Ai, meu nariz tá coçando, velho. Mano, dá pé no primeiro pneu do caminhão. Dá pé no primeiro pneu. Aqui, ó. Atrás. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pé aqui. Vai ser B, vai ser B. Ah, é B, é B. Nossa, é negativo. Nossa, é negativo. Mano, tá... Eles passaram o primeiro porro, velho. Passou, passou, passou. Plantana. Tá ajudando ele lá, porra. Corre da negueve, não. Corre da negueve, não. Mano, eu peguei a cara. H, H, Fallen? H, H, Allen? H, Allen, sim. N, Fallen. N, H, Allen. Isso, N, Allen. H, Fallen. Mano, passa a correndo pro bunker, Dudu. Tem base aí, Ribeira? Tem, tem. Vai ter. Ai, ai, morri. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Ai. Vai ter varanda aí, Kurt. Parando a ninguém. Nossa, que cara... Que raio do... Ai. Tem mais, amigo. Ai, que mais. Tá lá na bem. Ai. Tá lá na bem. No meio, no meio. E no meio, confia. Onde tá? C4. Pra A, Pinduca. Pinduca é muito forte de negueve. Não, olha. O Pinduca é... Tá indo pra A. Tá indo na A. Costa, costa, Pinduca. Tá na A, Pinduca. Porra, tá surdo, viado. Eu sei, relaxa. O Pinduca tá de retrovisor. O cara tá na A. Ele fica assim, de costas. Ah. Ah. Eu tava esperando o cara vir... Não, então. Jogar muito? Nunca critiquei. Paul Rank. Ziquei ele. Foi o Bruno que te zicou. Ele falou, Pinduca joga muito de scout. Aí você... Né? Scout? Discount não. De negueve. É... Tá prata 4. Ai, velho. Eu vou puxar. Pô, não matei o Pinduca. Muda o seu nome aí. Coloca um. Joga na minha conta, NH é o louco. Pô, vocês atingam uns bichos aí, mano. De resgatar, mano. Não, não, não. Eu quero upar, pô. Eu quero upar. Vocês querem que o Blooboy usou a partilha? Ah, entrou já, velho. Passaram o seu, no local. Passou pro bomb. Nossa, valeu. Se você mata o outro, Pinduca, você é um deus. Mas você... Spreadinha tá puxando, né? Tá de hack, tá de hack, pô. Nunca perderam esse round. 2x todos. Essa foi foda. Eu acho que carro não tem ninguém. Consegui disparar o carro. Ziqueu, caraca. Nossa. Cuidado com a xia no meio. Como faço pra tu jogar na minha conta? Ué. Não sei. Eu aviso... Oh, na moral. Essas músicas devem ser proibidas, velho. Dudu. O que? Faz smoke e meio e ruxa todo mundo fundo. Vai jacaré, jacaré. Faz smoke e meio aí, Dudu. E guarda... Não. Faz eco, né, pô? Faz smoke e meio e vai todo mundo fundo. Eu vou B de novo, ruxar ele lá. Opa, muito que isso, Carol. Muito obrigado pelo seu sub. Vai fundo, vai fundo, Ribeiro. Ah, o Ribeiro trollou. Tá de hack. Eu vou bangar. Muito obrigado pelo seu sub, Carol. Tá participando do próximo sorteio de uma faquinha. Já, já bate, clã. Já, já bate o próximo sorteio. Vai ser pro AI, viu? Ó o Ficazinho. Voltou. AWF. Boa. Porra. Ah, baranda. Tomou o HS. Ah, tem um dentro do bomba. Boa, pegaram. Temos double alb. Tamo de double alb. Tamo chegando, calma. Trinta e um papai smurf. Temos que tomar o HS. Calma, calma. Meu Deus. Tô de longe de USP, velho. Acertei seis balas no cara. Deu 30, meu. Os caras vão ouvindo a maldade de... Da facada. Tem como pegar o sub com o gift card? Acho que não, Bruno. Não. O Zato tentou fazer com a... O Zato tentou fazer com a... Com a Karol e não conseguiu. Lembrando que o sorteio da faca é pros subs ativos, viu? Quero ver o rush a meio Ó o Zuzu do Inker puxando o varanda Ah não, jacaré Valeu Valeu Aí filho, MP5 nunca fale Aí manda o código do cara Não, e pior que o prata ficou 30 barra 20, né Agora é upo, agora é upo, se eu não upo tá de brincadeira, né Alô, alô, alô Upei, upei, prata, 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 prata mestre, né, prata elite Eu não upo nem fudendo Prata elite, prata elite É prata elite esse daqui que upei, clã, ou não? É, prata elite, falta em prata elite mestre agora Ah, prata elite Aí vem oru Aí vem oru Obrigado Assim E aí